Olá meus amigos, hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço a minha moqueca. Os ingredientes que eu vou precisar na preparação dessa receita são estes, um coco, eu estou usando o coco porque eu vou fazer o meu próprio leite de coco para colocar nessa moqueca. Vou precisar de um pimentão, coentro, limão para deixar o peixe na marinada, dois tomates, duas cebolas, pimenta, o meu colorau, vocês lembram que eu ensinei no vídeo anterior como que eu faço o nosso próprio colorau? Sal, o peixe, esse peixe é o abadejo e para fazer o pirão nós compramos esse peixe chamado dourado e como eu não poderia deixar de ser a panela tradicionalmente usada para fazer moqueca. Essa é uma panela de barro do bairro Gameleiras, em Vitória, capital do Espírito Santo. Nesse bairro, tradicionalmente, são feitas essas panelas já desde os anos de 1800 e pouco. Elas são feitas da mesma forma artesanal como eram feitas naquela época. Então, vamos lá aprender a fazer essa moqueca. Então, meus amigos, eu já piquei o pimentão, o tomate, o tomate eu deixei com pele e sementes, as pimentas, a cebola, o coentro e eu esqueci de falar para vocês do azeite e da farinha para fazer o nosso pirão. Eu preferi picar dessa forma. Aqui em casa a gente gosta mais assim, mas a forma tradicional de picar tanto o tomate quanto o pimentão e a cebola é sob a forma de rodelas. Aqui que a gente faz assim, porque a gente gosta mais. Falando de moqueca, eu acho interessante passar informação que apesar das variações, existem duas formas tradicionais no nosso país, a moqueca capixaba e a moqueca baiana. A diferença entre uma e outra, a moqueca capixaba, a gente usa azeite e não azeite de dendê. Usa o urucum e ela também. Na capixaba não vai o pimentão e nem o leite de coco. Essa minha, como é uma variação das inúmeras que a gente pode fazer no país, é uma, como eu disse, quase que uma misturinha dessas duas, da capixaba e da baiana, porque eu vou colocar tanto o pimentão quanto o leite de coco e eu vou usar o urucum. Nessa, eu não vou usar, como na moqueca baiana, não vou usar o azeite de dendê. Eu queria deixar essa informação sobre esses dois tipos de moqueca. A forma tradicional de fazer é diferente, ela apresenta mais claridades. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o limão no nosso peixe. Limão e sal. Um pouquinho de sal. Só um pouquinho nessa parte. Porque depois a gente vai pedir o tempero quando for para a panela. Aí eu deixo esse peixe por volta de uma meia hora. Bom, meus amigos, eu vou começar a fazer pelo pirão. Colocar o azeite. O colorau. Aquele que eu fiz, ensinei para vocês. Que dá aquela cor linda, linda, linda. E colocar o nosso peixe, que é o dourado. Esse peixe, eu vou deixar ele cozinhar bastante. Porque, como ele é pro pirão, eu vou ter que amassar ele, por retirar. Tem um sem quase osso nenhum. Vocês estão vendo? Tanto pelo cerro, só tem um pedacinho aqui da espinha. Então, a gente vai deixar ele cozinhar bem. Amassar. Para poder fazer o pirão depois. Vou colocar um pouquinho de água. Vou deixar ele cozinhar um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Aqui, meus amigos, o peixe do pirão já está bem cozidinho. Está vendo? Está quase se manchando. Então, o que é que eu vou fazer? Vou retirar ele daqui. Passar para uma outra vasilha e vou amassar. Tirar essas espinhas. Não é bem uma espinha não, porque esse peixe não tem espinha não. Aquele ossinho aqui. Está vendo? Esse ossinho aqui. Vou desfiar e tirar esses ossinhos. Né? Vou amassar. Já está bem quente ainda. Tirar esses ossinhos, né? Como eu falei para vocês. Parar. Deixar tudo amassadinho e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Então, meus amigos, esse é aquele coco que eu mostrei para vocês. O que eu fiz? Eu ralei. Aqui tem metade, né? Eu ralei no ralo grosso. Coloquei aqui no liquidificador metade. E o que a gente vai fazer agora? Aqui eu tenho água quente. A medida para fazer o leite de coco é colocar água quente até cobrir. Então, nós vamos bater essa metade primeiro. Meu marido está me ajudando. Só para cobrir. Agora ele vai bater. E a gente repete esse processo até acabar o coco. Bom, então, já batemos todo aquele coco e agora meu marido vai coar. Embaixo, nós colocamos um pano. Um pano bem limpinho. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai coar esse caldo. Com esse resíduo, a gente pode fazer bolos, pães. É, não precisa de jogar fora não. Pelo contrário. E esse leite que está saindo é o nosso leite de coco. Nós vamos usar para fazer a nossa moqueca. Olha que beleza, meus amigos. Agora eu vou colocar esse leite de coco nos copos e mostrar para vocês o tanto que deu. Esse leite de coco, ele pode ser congelado por 3 a 4 meses no freezer. Olha aqui o resultado. Esses copos descartáveis que eu uso para congelar o leite de coco, se eu não for usar. É, capacidade de 250 ml cada. Então, nós temos aqui 750 ml com aquele um coco, né, que vocês viram. E aqui o resíduo, né, o bagaço, que como eu disse, pode ser usado na fabricação de bolos, pães, ou mesmo como a farinha de coco. Agora sim nós vamos começar a preparar a nossa moqueca. Estou colocando o azeite. O azeite de oliva, como eu disse para vocês, não vai ser o azeite zembê, como a moqueca baiana. Agora eu vou colocar um colorau, para dar aquela cor linda. dar uma esquentadinha, apesar de que a panela já está quente. Uma curiosidade é que essas panelas, elas demoram bastante para esquentar. Mas também depois que esquentam, elas conservam a temperatura por bastante tempo. É bonito a gente, a gente vê quando a gente vai em restaurantes, aquela panela borbulhando, né. Tão, tão bonito isso. Porque ela conserva bastante o calor. A panela de barro. Agora eu vou colocar uma camadinha de cebola. Camadinha de cebola. Tá vendo meus amigos, a panela já estava quente. Ela realmente demora um pouquinho mais para esquentar. Mas como essa cebola não precisa de dourar, a gente pode fazer assim mesmo, sem esperar. Agora eu vou colocar um pouquinho do pimentão. Um pouquinho do tomate. E agora eu venho com o nosso peixe. Vocês lembram que eu deixei, eu deixei ele na, o sal e limão. Ele ficou por meia hora. Meia hora. Olha que peixe lindo. Aí eu coloco a outra camada de cebola. Agora sim, eu coloco toda a cebola. O restinho do peixe. Olha que linda que vai ficar essa moqueca. O restinho. O pimentão. O restante do pimentão. O restante do pimentão. E o tomate. Corrijo o sal. Um pouquinho do sal. Depois a gente prova de novo. Coloco um pouquinho só de água. Água de preferência quente, que eu já deixei aqui. Mas não muito, porque o que vai soltar realmente a aguinha vai ser o próprio peixe. E daí eu tampo, tampo a panela. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Quando estiver quase pronto, aí eu incorporo o leite de coco que eu ensinei vocês a fazer. Agora eu vou tampar e daqui a pouco eu mostro para vocês. Então meus amigos, ela já está quase pronta. Aí eu vou colocar o nosso leite de coco. Deixo mais um pouquinho. E já está quase pronta mesmo. Aqui é mais uns dois minutinhos. E eu já volto para mostrar para vocês. Aqui meus amigos, a nossa moqueca já está pronta. Eu vou colocar um pouquinho do coentro para poder servir. Olha que linda. Olha a cor, né? Que eu estava falando para vocês do urucu. Que cor mais linda. Agora o que a gente vai fazer? Vou fazer o pirão, como eu disse para vocês. Olha aqui o caldinho. Vou colocar a pimenta. Porque aqui a gente gosta bastante de pimenta. E eu acho que o pirão tem que ser bem apimentadinho. Vou pegar o peixinho que eu desfiei. Só um instante. Aqui o peixe desfiado. Vou incorporar nesse caldo que já está com o sal. E o que que eu vou fazer agora? Vou colocar a nossa farinha. Até dar o ponto. Olha aqui. Eu gosto dele mais assim, com os pedacinhos, né? Aquele pirão liso. Ele é bem substancioso, né? Ele gosta dele assim, bem com os pedacinhos de peixe. Meu amor, pega para mim um pouquinho só de água. Meu marido vai pegar um pouquinho de água. Vai pôr um pouquinho. Tá bom. Tá vendo? Ele fica úmido. Apimentadinho. Cheinho de pedacinhos de peixe. E tá pronto o nosso pirão. Olha aqui que delícia. Pirão com a nossa muqueca. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Como é que vocês fazem a muqueca aí na casa de vocês. Deixo a todos, como sempre, meu abraço fraterno.